Oi, 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 oi meninas, tudo bem? Olha que a gente tem uma novidade muito legal para o vídeo de hoje. Se você está curiosa, acompanha a gente! Meninas, o vídeo hoje é um desafio, desafio do troca, ou seja, eu vou pegar uma coisa boa, uma coisa ruim e vou perguntar, você troca isso por isso? Ela vai falar sim, não, e aí a gente vai ver que bicho vai dar. Então, vamos começar antes que esse vídeo fique longo e o que a gente quer é diversão. Vem! Vamos tirar para o ímpar? Ímpar. Pá, mandou assim, já! Ímpar, pá, ímpar, pá. Não. Ímpar, pá, ímpar. É, você ganhou, você começa. Olhar para baixo, hein? Você troca isso por isso? Sim ou não? Não. O que eu tô? Ah, não, mãe! Você falou o quê? Você troca isso por isso? Não. Eu vou comer mocotó! Ai, gente, comecei bem? Me dá um pedacinho. Não, espera a sua vez para saber se você vai comer ou não. Geléia de mocotó, gente. Não, me dá um pouquinho. Comecei bem, gente. Bota um poto aí para mim, produção! Vai! Não pode repetir, tá, filha? É, até os cinco. Você troca isso por isso? Não. Era o quê? Isso por o quê? Isso por o quê? Era o quê? Isso por isso! Você troca isso por isso? Sim. É o quê? Você troca isso por isso? Você troca isso por isso? Ai, eu vou comer uma colher de maionese. Por isso que eu pego aqui. Pega uma limpa. Não, senão é uma colher grande. Não, colher grande nada. Colher grande nada. Não, não é isso também aqui. Nada disso. Me dá uma colher de... Toma aqui. Não, uma filha pequena. Toma, vou pegar só uma pontinha, né? Não é de uma colher agora. Aí, vamos pegar uma colher pequena, pô. João, eu, hein? Querendo me sacanear. Onde já serviu? Onde você viu? Maionese. Eu gosto. Para quem gosta, maionese é bom. Eu como maionese, mas não sou muito fã. Onde como tem? Vai, Maria Júlia. Passa, passa. Você troca isso por isso? Que medo, não. Você troca o quê? Isso por isso. Não, então eu fico para aí que eu gosto. Não, ela falou eu vou fazer primeiro. Não, ela falou eu sou preço. Não, ela falou primeiro. Por que que você tá roubando? Você falou como? Ela falou que... Não, você falou... E aí, você troca? Maria Júlia, você falou a sardinha primeiro. Olha só, vai estar no vídeo e você vai estar roubando, então. Eu não tô roubando. Ah, eu falei a sardinha primeiro. Minha sardinha. Minha sardinha aqui. Me dá uma colherinha. Outra? Ai, gente, esse daqui é com molho de tomate. Não gosto nem de cozido. Sei lá, assado, sei lá, frito. Atum com molho de tomate. Coqueiro. É coqueiro isso? É gomis da costa. Gomis da costa. Me ferrou. Cara, o que que é coqueiro? Não é ruim, não? Você sabe que você não pode falar o bagulho assim, que é propaganda. Ah, tá bom. Vai, Fê. Tu corta no vídeo. Acabou, não? Não já foi cinco, não, gente? Não, foi dois. Mentira. Dois. Eu acertei dois. Você troca isso. Errei dois. Quatro. É o último agora. É? Você troca isso por isso? Sim. Parabéns. Troca isso por isso. Pequena, colher pequena. Uma colher pequena, né? Eu também quero. Torta. Não, você não tá partindo. Não, mas eu quero um montelazinho, seu filho. Eu mereço. Comprou uma Nutella só pra fazer isso. Para de comer. Mãe, deixa que eu abra. Eu sou a produção, mãe. Eu sou a produção. Eu sou a produção também. Produção, produção. Hum, devor. Meninas, então eu me perdi no placar. Vocês estão vendo aí na tela. Eu sou baixinha. Vamos lá. Já escolheu? Já. Você troca isso. Você troca isso. Não, olhando pra baixo, Maria Júlia. Que eu fiquei olhando pra baixo. Calha. Você troca isso por isso? Sim. Toma. Troca isso por isso? Sim. Peraí, pega um pouco dela. Não precisa. Peraí, pega aí. Normal. Ai, mas peraí. Molho inglês. Ah, eu gosto de molho inglês. Me dá liso. Um puro? Hum. Mãe, tu corre a sua parte do vídeo que eu vou falar. Tu vai lavar a louça, não? Tá. O João não quer lavar a louça, gente. Vamos lá. Bem pouquinho. Você faltou. Esses dias você tá me fazendo de empregado nem lavava a louça. Tu que me bota pra lavar a louça? É bom. Só um pouquinho de água. Pega um pouquinho de água pra ela, não viu? É, que eu tinha nojo. Hum. Ai, foda-se. Você não falou que era bom? Então ela já perdeu a Nutella, né? Foi a Nutella que eu fiz, né? Ai, João, vem. Tá logo, tá logo. Como é ito fechando aqui? Pra tu? Só sei o que nem com a irmã de inglês. Olhando aqui abaixo. Você troca isso por isso? Não. Não? Não. Precisão não, João, pode ser que nem a irmã kuleira. manda, abre a mão. Caraca, aqui nojo tem que sacudir, mãe. Isso é mostarda. Eu odeio mostarda. Mas eu acho que dá pra comer. Ô, mãe. Acabou? Acabou? E mostarda. Engole, engole, engole. Igual a minha boca lá pro vídeo. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Meu Deus, mãe. Vira para frente e olhando para baixo. Você troca isso por isso? Não. Está olhando para baixo? Também vou usar. Porque me dá susto. Estou só olhando as coisas boas. E eu aqui gravando. Produção. Pegando as filhas. Também sou produção. Muito obrigada. Tudo já foi. Foi isso com isso. É o que? Isso com isso. Isso com isso. Isso com isso. Agora tem que fazer isso aqui. Vai lá Maria Júlia. Vira para frente. Olha para baixo. Olha lá no brilhão. Fecha o olho. Me dá mais uma batata. Não. Vira para frente. Olha para baixo. Você troca isso por isso? Você tem que chutar. Você tem que chutar? Sim. Você grita muito alto. Você grita muito alto. Morde. Só dá uma mordidinha. Não pode chupar não. Não. Tem que morder. Não precisa chupar. Maria Júlia. Coloca mais água. Se eu mordi o gengibre Maria Júlia ruim. É horrível. Vai. Morde. Tem que morder. Olha. Eu posso comer por ela. É bom para garganta. É termogênico. Emagrece. Vai. Então. Vou comer um aqui para vocês. Olha. Presta atenção. Vou comer. Não teve graça Maria Júlia. Tem que dar umas mastigadinhas. Vou dar uma mastigada aqui. Olha. Mas arde muito. Só esse pedacinho. Dá uma mastigadinha. E tem que engolir. Tem que engolir. Não. Dá uma mastigada. Ah mãe. Tem que engolir. Ah. Ah. Tem que engolir. Ah. Tem que engolir. Não. Da câmera. Tem que engolir. Tem que engolir. Ah. 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 Parece um som. Você troca. Isso. Por isso. Eu vou dizer sim. 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 Ah. Ah. Não é ruim não. Eu gostei filha. Olha lá para a câmera. Atom com molho de tomate. Tá gostoso mesmo? Come tudo. A pilha toda. Come a pilha toda. Come a pilha toda. A pilha toda. Abra a boca. Fala. Não é ruim não. Abra a boca. Então. O que que eu fiz? Você troca. Isso. Por. Isso. Isso. É. 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 Meninas. Então. Vocês vão ver aí quem ganhou. Eu particularmente. Acho que fui eu. Mas o importante é a diversão. É a zoeira. Eu me dei muito melhor nessa. Que eu comi muito menos coisas ruins do que Maria Júlia. Eu espero que vocês se divirtam. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Se vocês gostaram desse vídeo. E querem ver mais vídeos como esse. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tá bom? E ativar as notificações. É muito importante ativar as notificações. Que é para você sempre ser avisado pelo YouTube. Quando a gente coloca vídeo novo. Tá bom? No mais. Sigam conosco nas nossas redes sociais. Que a gente está sempre botando coisinhas divertidas e engraçadas por lá. Tá bom meninas? Um beijo grande. E... Até o próximo vídeo. Tchau.